O Grupo Rede Top Supermercados, Rede Top, Galegão e Preceiro Atacadista informa que até o momento não está com desabastecimento de produtos e o fornecimento por parte das indústrias segue em rotina normal. É preciso que cada um faça a sua parte, mantendo a sua rotina de compra sem exageros. Não vamos permitir que preços abusivos sejam repassados aos nossos clientes. Continuamos atento à limpeza e higienização das lojas, conforme o recomendado pelos órgãos de saúde. Vamos juntos nos cuidar e cuidar de quem amamos. Contamos com a colaboração de todos. Grupo Rede Top, ao seu lado.